Irmãos, esse testemunho aqui, ele tem duas etapas, ele começou há muito tempo, eu estava numa situação meio difícil, estava sem trabalho e eu consegui trabalho, foi um limusine, antes eu estava trabalhando como supervisor de um shopping center, só que era um trabalho gostoso, muito bom, mas o patrão não queria pagar, e aí eu saí, passei um tempo, uma situação meio difícil de arrumar o trabalho, mas comecei a conseguir arrumar um trabalho de um limusine, e passei com muita dificuldade quando eu conheci o trabalho de um limusine, porque eu não conhecia o trabalho direito, fui muito cuidado esse cara, comecei a trabalhar, e o patrão que eu tinha era terrível, e não tratava muito, não só eu, como todos que trabalhavam para ele, faziam muita dificuldade, e muitos saíram, porque começaram a trabalhar, eram aguentados, mas eu, apesar das dificuldades, das coisas que aconteceram, eu continuei trabalhando, e persisti, porque eu falei, meu Deus, se o senhor me arrumou, tem algum motivo para ele estar passando tanta dificuldade, tanto problema, e olha que não faltou problema, não faltou, problema é multa, e pressão em cima, que me fazia fazer coisas erradas, para me prejudicar, do próprio patrão, e então uma pessoa que não tem experiência, acaba fazendo coisas erradas, porque a pressão do patrão para você fazer, acaba fazendo, acaba se prejudicando, acabei tendo mais de dois acidentes, que não foi culpa para mim, uma deles, eu fundi o motor do carro, fui para uma montanha, e lá estava cheio de uma enchente de água, que estava para todo lado, e desceu uma enxurrada da montanha, e me pegou justamente na hora eu estava passando numa rua, para pegar um trem de madrugada, e eu, eu devia ter falado que não ia, mas não vai, não sei o quê, e eu falei, não, mas lá está terrível, está cheio de água, eu não quero saber, não quero saber, vai, e eu fui, e no final das contas, eu tenho que pagar tudo o que a gente foi, então, sempre me prejudicando, e tomando na cabeça, mas eu falei, não, Deus, Deus é que me guia, que guia os meus passos, se eu estou aqui, estou passando por isso, tem que ter algum motivo, e se passou um ano, eu consegui um ótimo emprego em uma outra companhia, mesmo assim, eu não larguei de novo, de vez, falei para ele, ó, vou sair, deu um prazo de praticamente dois meses para ele se preparar, mas ele foi, não era uma boa pessoa, e me sacaneou também, e eu querendo dar um tempo para ele arrumar outro drive e tudo, mas me sacaneou, mas saí, fui para outra companhia, outra companhia muito boa, aí, depois, entrou o país todo em crise, a companhia também entrou em crise, eu trabalhei dois anos com essa companhia, a gente foi muito bom, uma companhia muito boa, pagava muito bem, pagava os taxis, e a maioria das companhias, você trabalha, você não tem, não paga os taxis, é terrível, e essa companhia não entrou, mas estava muito fraca, a companhia teve que vender carro, começou a entrar em dificuldade, e ela permaneceu, os funcionários mais antigos, que tinham dez, quinze anos de casa, e eu só tinha dois anos, o patrão me chamou, que era uma pessoa muito boa, também, que era um brasileiro, que montou essa companhia, junto com uma americana, falou, não, nós estamos passando com a dificuldade, nós temos obrigação de manter os mais velhos, se você quiser sair para outra companhia, você vai, quando a companhia melhorar, você é bem-vindo, você volta, e eu falei, não, tudo bem, eu vou sair, estava fazendo uma viagem por semana, como é que eu ia pagar minhas contas, e eu comecei a olhar o jornal, procurando trabalho, aí de repente achei, o endereço dessa companhia que eu estou trabalhando, eu já tenho um ano, já e pouco que eu estou trabalhando, um ano e seis meses, uma companhia, ela ficou pertinho da minha casa, cinco minutos da minha casa, aí eu fui lá, fiz entrevista, e o patrão falou logo de cara, ele falou, olha, eu gostei de você, você parece uma boa pessoa, tem um bom conhecimento, tem experiência, e só que uma coisa, todas as companhias pagam 40%, eu pago 35%, só que é o seguinte, para a companhia não falta cliente, os clientes são meus, em particular, eu fiz aqui dentro, então, não precisa se preocupar, o cliente não falta, o trabalho não falta, ele fala que eu pago 35%, eu pago 5%, eu pago mesmo, todo mundo, e eu precisando de trabalho, eu falei, tudo bem, eu aceito os 35%, mas eu não trabalho comigo, o meu off também, eu tenho para ficar na família, para ir para a igreja, aí ele falou, não, tudo bem, eu te dou o off também, mas, se eu estiver muito, muito apertado, precisar de você, para fazer uma viagem, você faz para mim, eu falei, não, numa viagem, no domingo, se precisar realmente, uma vez ou outra, tudo bem, mas não, tudo bem, aí tudo bem, fechamos, comecei a trabalhar por aí, e passou um ano, e eu estou trabalhando com ele, passou um ano, pouco, e eu gosto de trabalhar com ele, é uma boa pessoa, é um amigo, não importa o que acontece, ele é sempre calmo, tranquilo, ajuda, aconteceu coisas assim, que qualquer patrão aí, te enche o saco, ele, não, 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 descansa, ele mesmo te tranquiliza, é muito gostoso trabalhar com ele, e ele procura fazer umas viagens boas, de deixar o maior, combinar as viagens para você ter tempo para você descansar, para ficar na sua casa, se você não vier de ficar, parar em qualquer lugar, então, uma ótima pessoa, e, como eu disse, a gente tem que, eu falei, eu tenho que, Deus tinha algum motivo para mim, e o motivo que eu passei muito mal, no começo, foi para que eu pegasse a experiência, então, Deus tem um motivo na vida da gente, para tudo, se a gente tem que ter paciência e confiar em Deus, a gente passa aquilo que parece que é terrível na nossa vida, e aquilo que é terrível na nossa vida, quando a gente tem Deus e confia nele, se transforma em algo bom e duradoura, porque, a experiência que eu ganhei, vai ficar ruim para sempre, não é só aquele ano de sofrimento que eu passei, que eu vou ter, não, eu vou ter uma experiência para o resto da vida, e que vai me ajudar para muitas outras coisas, além da alimentação, conhecimento, eu tinha, quando eu cheguei aqui, eu tinha medo de me perder para todo lado, ficava nervoso, vamos tudo mais tranquilo, vou para qualquer lado, aprendi a me mexer, e, eu peguei e falei assim, Deus me arrumou esse trabalho, mas, a única coisa que me deixa contente, é esses 35%, ganhamos 5% a menos, não é justo, eu falei, peguei e conversei com Deus em casa, falei, não, isso não, esse emprego, poxa, eu tenho que ganhar 40%, eu não posso ganhar menos que todo mundo, acho assim, passado um ano, estou confiando em Deus, aí eu fui na casa do meu patrão, cheguei lá, cheguei lá, estou conversando, falei, vou trocar de carro, vou pegar uma aluna, vou pegar um pessoal maior, e falei, e aí, tudo bem? E ele sempre perguntou, está tudo bem, eu falei, ah, está tudo bem, só tem uma coisa que não está legal, ele falou, o que que não está legal? Eu falei, ah, I need a raise, aí pegou ele um sorriso, um sorriso, aí ele falou assim, 5% está bom? Eu falei, está ótimo, a partir daqui do mês que vem, mês de abril, você passa a ganhar uns 40%, eu passei a ganhar uns 40%, aí eu pensando, agora, meu Deus, só ficou faltando agora ele pagar os táxis, para mim não poder não ter problema com o imposto de renda. Aí, semana passada, eu fui lá na casa dele também, a gente conversando, ele pegou, falou, olha, estava conversando com o meu contador, e é o seguinte, eu vou colocar você como o meu funcionário agora, e eu vou começar a recolher os seus táxis, e pagar, como, o meu mediqueiro, então eu vou te contar uma parte, e tem uma parte que eu também vou pagar para você. Então, completou, eu esperei, trabalhei por 35%, sofri muito antes, mas eu confiei em Deus. Amém, aleluia, glória a Deus. E quando a gente confia em Deus, as coisas acontecem, porque Deus faz as coisas para você do modo certo. Amém, aleluia, glória a Deus. Então, o que nós temos que ter é paciência, confia-nos. E tudo aos poucos, não é na hora, mas aos poucos, Deus vai resolver de forma duro e atua. Amém, glória a Deus. Essa é a mensagem que eu testemunho para todos. A paz do Senhor. Amém.